Continua aqui em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Os participantes estão debatendo temas como crédito rural, acesso à terra, inclusão produtiva e capacitação para o setor. São 1.500 participantes de todas as regiões do Brasil discutindo o futuro do meio rural brasileiro. Mas o número de pessoas que participam das discussões é bem maior. Durante as conferências regionais, que aconteceram entre maio e setembro deste ano, mais de 40 mil pessoas se reuniram para debater os principais desafios encontrados no campo. Os temas discutidos nessas reuniões regionais foram trazidos aqui para a Conferência Nacional. Eles foram divididos em 12 reuniões temáticas. Dessas reuniões vai sair a base para a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. É um momento muito importante para todos nós, rural, por poder estar expressando e também estar trazendo as nossas discussões, os nossos interesses, a nossa realidade. Um dos pontos fundamentais é a juventude, né? A gente traçar os 20% da juventude rural em qualquer espaço temático e discussões onde a juventude possa estar. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, afirmou que as cooperativas devem receber uma atenção especial do governo e da sociedade e disse que a capacitação é fundamental para garantir a produção de qualidade. Os instrumentos de política pública precisam estar voltados para facilitar a capacitação, porque essas habilidades, esses conhecimentos, eles não nascem junto conosco. A gente aprende, a gente aprende com o tempo e existe tecnologia social, existe política pública que pode sim levar o debate da capacitação para a organização econômica. Obrigado. Obrigado.